Meu anjo bom, meu grande amor Fomos desenhados pelas mãos do Criador Você pra mim, eu pra você Sinto que te amava antes de te conhecer Quero cuidar de você Nessa vida aí Nas outras que eu viver Alô galera do JPA Eu sou o Renatinho, ex-vocalista do Sociedade do Samba E tô aqui pra apresentar pra vocês a minha nova família É o Bruno, é o Luiz Fala Cadu, dá o recado Então galera, a gente vem convidar vocês pra frequentar o frango do Dave O melhor frango do JPA O melhor frango da região de Jacarepaguá Vem com a gente e a gente vai estar lá também, valeu? O melhor frango de Jacarepaguá Criado Sobhi No No E o E o AcIXou Obrigado.